Música Devemos ser gratos aos portugueses. Se não fossem eles, estaremos até hoje falando tupi-guarani, uma língua que não entendemos. A desconfiança de tudo que leio e também do que vejo, cheiro ou toco, me permitiu ser um razoável tradutor. O computador computa a tradição da traição da tradução. La dernière translation. Quando morre um velho tradutor, sua alma, anima, soul, já livre do cansativo ofício de inverter, vai direto para o céu, in cello, to heaven, o ciel, in kellum, zum himmel, ou para o inferno, hül, dos grandes traditores. Ou um tradutor será considerado, in the minute hierarquia do divino, himmlish, nem peixe nem água, ni poisson ni lô, neither water nor fish, nix, absolutamente niente. Quem irá descobrir de essencial esse mero intermediário da semântica, corretor da Babel universal? A comunicação definitiva, sem palavras? Outra vez o verbo inicial? Saberá, enfim, se ele fala hebraico ou latim? Ou ficará infinitamente no infinito até ouvir a voz, voar, voce, voz, estima, vox, do supremo mistério, partindo do além, voando como um pássaro, bird, o cello, pájaro, o vogel, se dirigindo a ele e lhe dando afinal a tradução para o amém?